Olá pessoal, meu nome é Thiago e esse canal é o nosso canal, e hoje eu vou falar com vocês, e hoje eu vou falar com vocês, e hoje eu vou falar com vocês, e hoje eu vou falar com vocês. Fala pessoal, aqui é o Thiago, e nesse vídeo eu quero contar tudo pra vocês sobre como aprender russo mudou a minha vida. Como que eu saí do zero, comecei a aprender russo sozinho, pela internet, sem a ajuda de ninguém, de maneira autodidata, e isso acabou mudando a minha vida. Vou falar pra vocês em termos financeiros, em termos de carreira mesmo, e em termos também mais pessoais, mais de autoconfiança, e também de desenvolvimento pessoal. Vou contar tudo pra vocês, no total vão ser mais ou menos 9, ou então 10 coisas que mudaram na minha vida, tá? Então vamos começar esse vídeo agora. A partir do momento em que eu comecei a aprender russo, eu percebi que eu não chegaria em lugar algum se eu não tivesse um comprometimento, uma dedicação e paciência. Porque muita gente fala que você tem que ter uma motivação pra aprender russo, você tem que ter um porquê, tem que ter aquela inspiração pra começar a aprender. Mas, eu pessoalmente acho que mais importante do que a sua motivação, do que a sua inspiração pra aprender, é o seu nível de comprometimento, e o seu nível de dedicação, e também o seu nível de paciência. Porque o comprometimento é o quê? É você falar o seguinte, ó, todo dia eu vou estudar uma hora por dia. E você se compromete com isso, você fala, pô, eu vou estudar uma hora por dia, não importa o que aconteça. E aí você, por acaso, algum amigo seu te chamou pra ir no shopping, pra ir na praia, pra ir pra qualquer lugar, e você tá comprometido com os seus estudos. Então você vai falar, não, não vou poder ir, cara, nessa hora aqui eu tenho compromisso. Eu tô comprometido a aprender russo, eu tô dedicado e eu tenho paciência, eu sei que não vai ser rápido, mas vai acontecer com o tempo. Então, aprender russo me ensinou essa lição muito importante, que é a lição de você levar a sua vida de maneira comprometida, de maneira dedicada, de maneira paciente. E pode parecer pra você que isso não faz diferença, mas faz. Agora, depois de ter aprendido russo, qualquer coisa que eu começo a fazer, eu sei que eu tenho uma vantagem a mais. Porque eu consigo simplesmente pegar e falar, ó, eu quero ser muito bom nisso aqui, eu quero começar a fazer isso aqui. Eu vou conseguir, sabe por quê? Porque eu tenho o comprometimento, eu tenho a dedicação e eu tenho a paciência. Eu tenho a confiança de que agora eu consigo aprender qualquer coisa que eu quiser. Então, aprender russo me ensinou essa lição, né? Sem comprometimento, dedicação e paciência, você não consegue aprender nenhuma língua. Você tem que se esforçar demais. E como aprender russo foi a primeira coisa que eu descobri que eu realmente gosto de fazer, isso me ensinou, né? Eu queria muito aprender russo. Desde o começo, eu falei, cara, custe o que custar, eu vou aprender russo. O que é necessário pra aprender russo? É só me falar que eu vou fazer. Custe o que custar. E foi assim que eu aprendi a ser uma pessoa comprometida, dedicada e paciente. E isso aí mudou a minha vida. Agora, a segunda coisa que mudou na minha vida foi a questão do hábito da leitura. Porque se você quer realmente aprender russo bem, se tornar fluente e chegar em um nível avançado, você tem que ler em russo. Não tem pra onde correr. A leitura ajuda muito na questão do vocabulário, na questão de você saber como a língua funciona, de você ver como os nativos falam, né? Porque quando você vai falar alguma coisa, você tem que saber como os russos falariam isso que você quer falar. E como é que você sabe isso? Lendo muito e escutando muito. Então, eu nunca fui uma pessoa que lê muito, eu nunca li bastante, mas depois da Rússia, depois da língua russa, eu percebi que eu só chegaria em um nível altíssimo de russo se eu lesse todo dia. E foi aí que eu comecei a ler todo dia em russo, 40 minutos por dia. Eu leio sobre vários assuntos em russo, leio sites, leio blogs, leio livros, leio comentário no YouTube, tudo certo. Então, 40 minutos lendo por dia e isso mudou a minha vida e acabou fazendo com que eu começasse a ler em português também, né? Porque eu comecei a ler em russo e falei, pô, tenho que ler em português também. Aí comecei a ler em português também, né? E isso aí me ajudou a desenvolver o hábito da leitura. A terceira coisa que mudou na minha vida foi a questão da autoconfiança. Você saber que qualquer coisa que você quer fazer, você vai conseguir fazer. Hoje em dia, eu vejo muita gente depressiva, muita gente pra baixo, muita gente que não confia em si mesmo. E isso eu acho importante. Eu acho que quando você confia em si mesmo, muitas barreiras se quebram e você consegue ultrapassá-las de maneira mais fácil. Então, como eu aprendi russo, eu pensei, pô, cara, quem aprende russo? Aprender a língua russa não é pra todo mundo, né? Porque nem todo mundo tem coragem de enfrentar a língua russa e nem todo mundo tem, aquele ponto que eu falei lá no início, nem todo mundo tem o comprometimento, a dedicação e a paciência pra continuar estudando russo todo dia durante muito tempo. Então, como eu aprendi russo, isso me deu uma confiança maior. Agora, eu sei que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Porque eu aprendi russo, cara. Aprender russo é difícil. Então, se eu conquistei a língua russa, eu consigo conquistar outras coisas que são ainda mais fáceis. Por exemplo, se eu quiser aprender qualquer língua que você citar aí pra mim, se eu quiser aprender, eu consigo. Se eu quiser aprender espanhol, consigo. Italiano, consigo. Alemão, consigo. Chinês e mandarim, consigo. Já tô estudando chinês e mandarim, só que eu tô pegando leve, né? Porque eu tô mais focado no russo nesse momento. Mas já tô estudando mandarim. Japonês também consigo. Eu tenho a confiança de que eu consigo, porque eu sei como o processo funciona. Eu sei o que é preciso pra chegar lá. Então, eu sei que eu consigo também. Contanto que eu tenha comprometimento, dedicação, paciência. Então, aprender russo me deu essa confiança. A primeira vez que você conquista algo muito difícil na sua vida, isso te dá uma confiança enorme pra você ir conquistando muitas outras coisas. Então, isso aí me ajudou bastante. Agora, falando em termos financeiros, sim, aprender russo me ajudou a ganhar mais dinheiro, me ajudou na minha carreira, e o retorno financeiro foi enorme. Só pra você ter uma noção, o meu primeiro trabalho foi no Lava Jato. É isso aí. Eu lavava carro dos outros. Eu lavava carro, ganhava 25 reais por dia, e tava bom pra mim. Eu era mais jovem, né? Tinha, sei lá, 17 anos, por aí. Então, eu falei, pô, cara, eu quero dinheiro. Eu quero algum dinheiro pra comprar livros. Ou então, pra, sei lá, pra fazer alguma coisa assim, que eu não tinha condições na época. Mas eu queria dinheiro. O que eu falei? Pô, vou trabalhar no Lava Jato aqui da esquina da minha casa. E eu fui. O meu segundo trabalho foi ajudante de empreendedor. Eu ajudava os caras a construir uma casa. Eu aprendi muita coisa útil lá. Eu gosto muito de esportes. Então, eu falei, pô, eu quero trabalhar, ganhar dinheiro, e fazer um esporte ao mesmo tempo, pra ficar mais forte e cuidar da saúde. O que eu vou fazer? Trabalhar na obra. Vou carregar cimento, vou carregar peso, vou ajudar os caras a construir. Tem uma lógica diferente que você aprende lá. Tem muita coisa útil na obra que você aprende pra vida. E eu fui. Passei pouco tempo lá, mas fui. Esse aí foi o meu segundo trabalho, onde eu ganhava 50 reais por dia. Já é o dobro. Ganhava 25 lá no Lava Jato, depois 50 reais por dia na obra. E o meu terceiro trabalho foi professor de russo. Então, aprender russo mudou a minha vida. Como eu falei, a primeira vez que eu realmente gostei de fazer algo, e eu falei, cara, eu vou ficar muito bom nisso aqui. Eu vou ficar muito bom. Um dos melhores do Brasil, se não o melhor do Brasil. Mas eu vou ficar muito bom. E aí eu pensei em tudo que eu podia fazer pra ficar muito bom, e até hoje eu tô aqui nessa jornada pra me tornar muito bom. Ainda melhor, né? Nunca sempre contente, mas nunca satisfeito. Essa é a frase que eu quero expressar aqui pra vocês. Então, me deu um retorno financeiro. Eu comecei a publicar vídeos aqui no meu canal do YouTube, né? E aí eu ensinava, eu mostrava às pessoas como eu estava aprendendo russo. O começo do canal foi assim, né? Desse canal aqui, Vem a Míngua Russa, o começo dele foi assim. Eu só mostrava. Eu falava, ó pessoal, é assim que eu tô aprendendo russo. Se você quiser fazer igual, faça. Depois de um tempo, as pessoas começaram a me pedir aulas. Começaram a falar, pô Tiago, gostei da sua aula. Você pode fazer uma continuação? Eu pago pra você. Eu quero que você me ensine russo pelo Skype. Ou então eu quero que você me ensine a aprender russo. Me ensina aí o seu método pelo Skype. E eu pago pra você. E foi assim que eu comecei. Porque as pessoas me pediram. E não porque eu quis começar. E aí com o tempo, fui dando aulas. O pessoal foi gostando. O canal aqui, Vem a Míngua Russa, foi crescendo. E aí a segunda etapa da minha vida. Me pediram um curso de russo completo. Aí eu pensei, cara, boa ideia. Boa ideia. Vou investir. Vou criar um curso de russo completo. E vou ensinar tudo o que eu sei sobre como aprender russo. E também vou ensinar a língua russa. Vou ensinar, vou produzir materiais. PDFs, apostilas e áudios. E vou ensinar o pessoal russo. Foi aí que surgiu o curso de russo Fluência Incondicional. E foi assim que começou a minha carreira. Ensinando a língua russa. Me tornando professor. E isso me ajudou bastante. Em termos de aprendizagem da língua. Porque você acaba tendo que estudar coisas que você não quer estudar. Porque o seu aluno precisa estudar. Então tem muita coisa que eu não gosto de estudar. Mas eu penso assim. Pô, eu não gosto. Mas o meu aluno gosta. O meu aluno tá me cobrando isso aqui. Então eu tenho que aprender pra ensinar pra ele. E foi assim que o meu russo começou a melhorar cada vez mais. Eu comecei não só a estudar o que eu queria. Mas também o que eu não queria. Pra poder depois ligar e ensinar pra outra pessoa. Então isso aí me ajudou bastante. Ok, pessoal? Então pra vocês que estão pensando. Será que aprender russo vai me dar um retorno financeiro grande? Um bom retorno financeiro? A resposta é sim. Mas tudo depende de como você vai usar a sua habilidade. No meu caso, eu usei a minha habilidade de saber russo de uma forma útil. Agora você pode não saber usar essa habilidade. Ou você pode não ser bom o suficiente. Ou você pode não ter comprometimento e paciência suficiente. Mas sim, se você sabe a língua russa. E você quiser fazer disso o seu trabalho. Tem jeitos de fazer isso. E você pode conseguir se você ir atrás. Então eu considero que sim. Eu considero que aprender russo pode sim te dar um retorno financeiro muito grande. Que sá, talvez até maior do que o inglês, né? Porque inglês hoje em dia já é normal. Não é mais um diferencial. Inglês é normal. O diferencial agora é saber uma língua além do inglês. Então você já sabe inglês, mas uma língua além do inglês, né? Isso aí é o seu diferencial. É o diferencial de hoje em dia. Mais uma coisa que mudou na minha vida depois que eu comecei a aprender russo. Foi a questão de compreensão do mundo. Conhecimento do mundo. Eu comecei a aceitar mais o mundo do jeito que ele é. Eu comecei a não sentir mais raiva das pessoas. Ou então preconceito. Porque quando você se joga em outra cultura. E você começa a entender uma cultura diferente da sua. Você começa a aceitar as coisas melhor. Você começa a ter uma empatia maior. Porque você fala, pô cara, eu tô aqui fechado no mundo do Brasil. Na bolha do Brasil. Aqui no Brasil a gente faz as coisas desse jeito. Mas quem disse que esse aqui é o único jeito? Porque também tem esse jeito aqui. Tem o jeito que os russos fazem. Tem o jeito que os chineses fazem. E não existe jeito certo, jeito errado. Só existe jeitos diferentes. Então aprender russo me expôs a uma cultura diferente. E entender que as coisas podem ser diferentes. Uma vez eu tava conversando com um amigo meu russo. E ele falou alguma coisa que eu não concordei. E aí eu comecei a tentar convencer ele. E logo depois de um tempo ele falou pra mim. Tá bom Tiago. Essa aí é a sua opinião. Essa aqui é a minha. Não existe opinião certa e errada. Só existe opiniões diferentes. E a gente pode continuar sendo amigos. E foi aí que eu pensei. Cara, verdade. Por que eu tava tentando convencer ele? Por que eu simplesmente não aceitei que ele é diferente de mim? E isso aí me ensinou essa lição. De que as coisas podem ser diferentes e vão ser diferentes. E assim você se torna uma pessoa menos preconceituosa. Uma pessoa menos raivosa. Uma pessoa que aceita mais o mundo do jeito que ele é. Uma pessoa mais empática. Isso aí me ajudou bastante e mudou também a minha vida. Agora a sexta coisa que mudou na minha vida. Foi que eu me tornei uma pessoa mais inteligente. Por que? Pra aprender russo você tem que entender coisas em russo. Então você tem que ler alguma coisa em russo. E tem que entender. Tem que escutar alguma coisa em russo. E tem que entender. E no momento que você entende. É o momento que você aprendeu. Então pra aprender russo eu tive que ler muitos livros. Eu tive que assistir muitas palestras no YouTube. Eu tive que assistir filmes russos. Que são muito diferentes dos filmes americanos e brasileiros. A lógica deles é diferente. A história que eles contam. A forma de contar histórias é diferente. O raciocínio deles é diferente. Então eu tive que consumir muito conteúdo. E aprender coisas novas em russo. E isso obviamente me tornou uma pessoa mais inteligente. Minha vida mudou depois disso. E eu acredito que se você começar a aprender russo. E atingir um alto nível. É começar sim. Começar e continuar. É aprender russo bem. Não é só o básico. Não é só intermediário. É avançado pra cima. Eu acredito que você também vai se tornar uma pessoa mais inteligente. A partir desse momento. Agora a sétima coisa que aconteceu na minha vida. Depois de ter começado a aprender russo. Foi que eu descobri novos países. Por exemplo. Cazaquistão. Uzbequistão. Tajiquistão. Geórgia. Ucrânia. Bela Rússia. São países que lá no ambiente deles. Lá na Rússia. Esses países são muito mencionados. Na mídia. Em vídeos. No YouTube. Então todo mundo conhece esses países. Mas eu não conhecia. Aqui no Brasil. A gente não fala muito sobre o Cazaquistão. Por exemplo. Ou então sobre o Uzbequistão. Ninguém sabe que país é esse. Tajiquistão. Que país é esse? Bielorrússia. Outro país que ninguém conhece no Brasil. Então. Eu comecei a consumir a mídia rússia. E lá. Eles falam muito sobre esses países. Aí eu pensei. Pô cara. Todo mundo fala sobre Cazaquistão. Que diabos é Cazaquistão? Que país é esse? O que tem lá? Como é que é o Cazaquistão? E aí eu comecei a aprender mais. Sobre outros países. Que eu nem sabia que existiam. Isso aí também. Me ajudou bastante. A ampliar. O meu entendimento do mundo. A oitava coisa que aconteceu comigo. Depois que eu comecei a aprender russo. Foi que o meu português melhorou. Agora eu vou explicar o motivo. Olha só. Pra você ver a ilha. Você tem que sair da ilha. Você tem que olhar do lado. Tem que olhar de cima. Tu tem que sair da ilha. Pra ver a ilha. Se você estiver dentro da ilha. Você meio que não percebe que você tá na ilha. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu saí do português. Eu comecei a observar melhor o português. E entender como é que as coisas do português funcionam. Comecei a questionar meu próprio idioma nativo. Entender ele melhor. Isso porque eu saí do português e fui pro russo. E estando aqui no russo. Eu consigo ver o português melhor. Mas se você estiver o tempo inteiro dentro do português. Você não consegue perceber as coisas. Então aprender russo me deu uma habilidade. De perceber melhor as coisas. Perceber o porquê que a gente fala desse jeito aqui em português. Não faz sentido. Mas é assim que a gente fala. E eu aceitei isso. Então aprender russo melhorou o meu português. E afinal de contas. Aprender uma língua. Torna você mais eficiente na arte de aprender. Então quanto mais você aprende russo. Melhor você fica em aprender qualquer coisa. E foi assim que o meu português começou a melhorar com o tempo também. E isso aí me ajudou bastante também. Agora eu quero saber de você. O que mudou na sua vida. Depois que você começou a aprender russo. Ou então o que você espera que mude. A partir do momento que você vai começar a aprender russo daqui a um tempo. Ou então hoje depois de assistir esse vídeo. Eu quero saber a sua história. Comente aqui para mim nesse comentário. E pessoal deixem o like nesse vídeo. Vamos ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então eu conto com sua ajuda para você deixar o seu like. O seu comentário. E também se possível compartilhar esse vídeo no Instagram. Nos grupos de alunos. Grupos de estudos. No Facebook. No WhatsApp. No Telegram. Compartilhe com o pessoal. Para poder a gente ajudar todo mundo a aprender melhor a língua russa. E também promover o projeto Venha a Minha Língua Russa. Que aqui no YouTube é onde eu me dedico. Para poder ajudar vocês a aprender russo da mesma forma como eu aprendi. E também temos o curso de russo Fluência Incondicional. Que eu citei aqui nesse vídeo. Para quem quiser saber mais informações. O link está aqui na descrição desse vídeo. E também nos comentários. Ok pessoal? Valeu. Pakapaká. Vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau. Tchau.